Cachorro pode ou não pode subir no sofá? Essa questão bagunça muito a cabeça dos donos e dos cachorros, principalmente quando existem membros da família que permitem essa ação e membros da família que não permitem essa ação. Por isso, pessoal, eu gosto de ensinar uma coisa muito mais simples do que simplesmente proibir ou permitir. Ou seja, não seria muito mais fácil se a gente ensinasse que os nossos cães só podem subir no sofá sob um determinado comando e que eles devem sim sair do sofá sob um outro tipo de comando. Por isso, pessoal, é muito importante praticar os exercícios diários com os nossos cães. E os comandos como o sobe e o desce devem entrar nas rotinas dos nossos cães com uma facilidade tremenda. Vamos praticar um pouco, então? Com o uso da guia e da coleira, dependendo do equipamento que você tem em casa, você vai conduzir o seu cachorro para bem próximo do sofá. Toda vez que a gente se aproximar do sofá com a guia, com a coleira e sob o comando sobe e que ele realmente subir, ele vai ganhar muita atenção. O carinho pode ganhar um petisquinho, pode ganhar uma brincadeira. Logo em seguida, acalmamos um pouco os nossos cães, mantemos um pouco o foco e pedimos o comando desce. E assim, no momento em que o cachorro descer, ele vai ganhar atenção também. Carinho, o petisco, uma brincadeira. Nesse momento, é importante você reparar que ele vai querer travar um pouquinho em cima do sofá. Isso é muito normal. Mas assim, a gente pode estimular um pouquinho ele a descer com um toque, com uma condução pela coleira. Repita esse mecanismo algumas vezes aí na casa de vocês. E vocês vão perceber que o cachorro vai começar a entender um pouco mais esse mecanismo. E aí, como está o andamento dos comandos sobe e desce? Vocês já conseguiram praticar bastante? Pessoal, depois que a gente sentir que os nossos cães já entenderam bem qual que é a ideia dos comandos, a gente pode soltar eles da guia, deixar eles um pouco mais livres, e estimular aí sim a subir e a descer com toda naturalidade. Sendo que sempre que eles respeitarem os comandos, eles vão ganhar uma super atenção, carinho e petisco também. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, mandar nos comentários o que vocês acharam também, entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, entrar lá no meu Instagram e deixar todos os comentários com dúvidas do que vocês acharam também. Então é isso aí, até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho